Bom, pra começar a fazer essa unha de degradê, você vai precisar de um pedacinho dessas esponjinhas pra louça, tá vendo? Mas a gente não vai usar essa parte aqui, nós vamos usar essa parte aqui onde a esponjinha é mais macia, tá? Então você pega a sua esponjinha, nós vamos precisar de pedacinhos. Eu optei por fazer um degradê em tons de azul, então eu vou usar esse esmalte da Ritz como esmalte base, então ele vai ser o esmalte que vai ser aplicado primeiro. Na segunda etapa eu vou usar esse esmalte que também é da Ritz, da Hello Kitty, e por último esse esmalte azul um pouco mais escuro da Impala. Que ele tem um pouco de glitter também. E aí, sem muito mistério, você vai pegar a sua esponja, vai cortar uma tirinha assim, com uma tesourinha, depois eu venho com a tesoura e corto novamente. Pra ficar um pedacinho pequenininho. Prontinho. Então já dá pra fazer várias unhas com essa quantidade que eu tenho aqui de esponjinhas. Eu também vou precisar de um extra brilho pra finalizar, pro resultado ficar mais bonito e pra ficar com acabamento melhor também. Então você usa o que você tiver em casa. Removedor de esmalte, algodão e palitinho. Eu já esmaltei a minha unha, então eu passei aquele esmalte da Ritz, que eu mostrei no início do vídeo. Eu passei duas camadinhas dele. E depois que você esmaltar com essa primeira cor, é importante você esperar secar bastante, tá? O esmalte precisa estar bem sequinho pra gente começar a técnica do degradê. Então vamos começar? Primeiro passo, você vai pegar a sua esponjinha. A minha é aquele pedacinho pequenininho, que dá pra cobrir toda a unha, ó. Se eu apertar aqui, ó. Dá pra cobrir todos os cantinhos da minha unha, tá? Bom, então vamos lá. Eu vou pegar aquele outro esmalte azul, o da Hello Kitty. Vou abrir. E vou passar um pouco desse esmalte na esponja. Eu vou usar duas cores pra fazer o degradê. Tem pessoas que já colocam as duas cores na esponja e aplicam de uma vez. Eu testei as duas técnicas e eu prefiro aplicar as cores separadamente, tá? Então eu vou passar aqui primeiro esse tom de azul, que é um pouquinho mais escuro do que o primeiro que eu apliquei na minha unha. Então você vem, passa o esmalte. Você tem que passar bastante esmalte, mas toma cuidado só pra não encharcar, tá? E aí eu vou pegar, vou dar uma dobradinha assim na minha esponja, dá pra ver? Pra ela se encaixar em todos os cantinhos da minha unha. E vou trazer essa primeira cor mais ou menos até a metade da minha unha, tá? Eu vou deixar esse espacinho aqui mais claro e vou começar a aplicar... Vou aplicar essa cor até aqui. Então vamos lá. Eu venho e vou carimbando... Esse esmalte sobre a minha unha. Da pontinha da unha eu vou trazendo até essa parte daqui, tá? Então você vai aplicando, dando batidinhas. Não pressiona muito, tá? Todos os cantinhos. Meio da unha também. Tá vendo? Essa primeira cor que eu escolhi pra aplicar é muito parecida com o primeiro tom que eu já tô usando. Pra criar o degradê. E agora eu venho e faço a mesma coisa na minha outra unha. Aproveito o esmalte que já tá na minha esponja. Então todos os cantinhos eu vou aplicando. Não esquece de passar no centro. Pra ficar com cor em todos os cantinhos. Pronto. Ó, dá pra ver um pouquinho desse degradê entre as duas cores. Vocês estão vendo que fica com a marquinha da esponja. Mas isso a gente tira depois com o próprio extra brilho. Agora eu vou voltar com a minha esponjinha. Uma esponjinha limpa, tá? Vamos deixar aquela outra só pra aquele azul mais claro. Vou pegar aquele azul com glitter mais escuro. E o mesmo processo. Vou colocar um pouquinho na minha esponja. Aplica. Cuidado pra não carregar muito. Tá? Tem que ser uma boa quantidade, mas você não pode deixar a esponja encharcada. Eu acho que já tá bom. Pronto. Acho que agora sim ficou bom. Então, nós temos aqui o esmalte na esponja. Agora a gente faz a mesma coisa de novo. Dá aquela dobradinha. Ó os glitters. Dedinho paradinho. E agora você tem que tomar cuidado, porque você não pode encobrir a primeira cor. Então, tem que ser só mais na pontinha da unha. Vai encostando, vai batendo. Pra ficar como se fosse uma francesinha. Mais escura. E vamos fazer na outra unha. Vai dando batidinhas pra pegar bem a cor. Todos os cantinhos. E tá pronto. Tá? Eu vou dar só mais uma concentradinha de cor aqui, que eu achei que ficou um pouquinho claro. E tá pronto. Agora é hora de vir com o nosso extra brilho. Então, você pega o seu aí. Uma quantidade suficiente pra cobrir a unha. E... Passa o seu extra brilho. E aí, depois de passar o extra brilho por cima, com muito cuidado, é só pegar um palitinho e algodão e limpar as bordinhas, que tá pronto. E esse é o resultado final das nossas unhas em degradê, em tons de azul, azul da cor do mar, pra combinar com o verão, praia. Eu achei que ficou super discretinho. Eu gostei bastante do resultado. E fiquei com vontade de testar em outras cores pro carnaval também. Por que não, né? E agora é só fazer na outra mão. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês façam também. Um beijão pra vocês. E até o próximo tutorial. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus Legendas por Querida Criança de Deus